Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda a ira te chamou, em canto do santo Toda a ira te chamou, em canto do santo Toda a ira te chamou, em canto do santo Toda a ira te chamou, em canto do santo Como um choro, um choro, seu prato, seu prato, seu prato, foi em manjar que cessou, a ira que chegou, e tanto do santo. Como um choro, um choro, seu prato, 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 seu pr Amém.